Foi lançado em todo o mundo o aplicativo de paquera para homens que se sintam desmerecidos quanto ao tamanho do próprio órgão sexual. Para quem se interessou, chama Dink One. E foi criado com o intuito de diminuir a pressão por ser um homem bem dotado. É o verdadeiro APP. Para quem não conhece ainda o aplicativo, é igual o Tinder. Você encontra pessoas interessadas pela localização, a diferença é o alcance, que é bem menor. Mas dizem que esse aplicativo foi muito bem desenvolvido. Nunca dá a pau. Lembrando aos interessados que para baixar o app não é necessário mostrar o documento. Fica com a gente que a gente vai falar hoje do vídeo íntimo do cantor sertanejo que vazou os três adolescentes famosos que foram presos. Eu sou Bruno Mota e o Diário Semanal começa agora. Vamos começar rapidinho. O livro já está havendo, o link está com desconto, os sócios já receberam. Seja nosso sócio, você ajuda a fazer o programa, recebe brinde, bate um papo comigo no chat e você faz esse programa possível, porque não está dando. Com a monetização e, nossa, não sei se você sabe quanto é que está o dólar. Por favor, ajuda, gente. Eu estou em cartaz no Milhão de Anos em Uma Hora no Teatro Fone em São Paulo também. Você ajuda se você for assistir, viu? O espetáculo é incrível. Vamos ao destaque de hoje. O funkeiro MC Livinho desistiu de ser jogador de futebol. Para alguns a notícia é, o funkeiro MC Livinho resolveu ser jogador de futebol. E aí ele tinha anunciado que ia jogar de verdade pelo Aldax de Osasco e desistiu uma hora antes da apresentação oficial. Ele é bom mesmo. Nem começou a jogar, já driblou o time inteiro. Ele alegou dificuldade de conciliar a agenda de shows com o futebol. A que hora que ele achou que ia conseguir? É a mesma coisa que eu queria conciliar meu trabalho no Diário Semanal para ser humorista. Não dá, gente. Tem que ter graça para isso. Os torcedores ficaram muito tristes. Não os do Aldax, porque eles não existem. Eu estou falando das pessoas que estavam torcendo para ele largar o funk. Ficaram tristes. Então largou. Eu acho que ele se confundiu na hora de topar. Alguém falou, Livinho, curte uma pelada? E ele, curto. Adoro um rachão. E aí, topou. Vamos a um giro de notícias pelo mundo. Olimpíadas de Tóquio 2020. Os uniformes das delegações foram apresentados. O uniforme brasileiro já foi mostrado. Faz referência à fauna e à flora brasileira e tem como elemento central os peixes amazônicos. Exatamente como o pirarucu. Eu prefiro comer do que vestir. É horroroso. Se tiver medalha para pior, o uniforme do Brasil é ouro. A última vez que eu vi uma roupa tão feia quanto o uniforme olímpico do Brasil em 2020, foi quando eu vi o uniforme olímpico do Brasil em 2016. Esse uniforme é uma questão de saúde. Feio desse jeito, nem doença vai chegar perto dos atletas. Por isso que o Ronaldinho Gaúcho tentou virar cidadão paraguai. E o medo de ser escalar até que usasse treco ridículo. Três adolescentes famosos vão a julgamento por agressão e insulto sexual a um funcionário de conveniência em Londres. Eles ainda fizeram o moinho de vento. Que é quando o homem... Bom, imagina assim, tá calor, aí o homem quer fazer um vento, mas tá pelado, com a mão presa, aí ele usa um... É um pintocóptero, gente, é isso. Tentei explicar de outro jeito, mas é isso. Os três são o filho do Liam Gallagher, o modelo Noah Ponte e o neto do Ringo Starr, dos Beatles. Ele inclusive vai ligar da prisão pro avô e falar Help! I need somebody! É hora da estreia de um novo quadro no diário semanal. Nós vamos saber agora quem são os cancelados da internet. É igual o Telecena. De hora em hora nós vamos informar os novos cancelados da internet. Anota aí pra saber se você não tá. A Marcela do Big Brother. O passaporte do Ronaldinho Gaúcho. Todos os voos vindo da Itália. Investimentos na Bolsa. Que, aliás, se autocancelou na segunda. Parou as negociações no Circuit Breaker. Que é o equivalente mercadológico de pegar a bola no meio da pelada e falar Não brinco mais! A turista que levou uma mordida de tubarão em Fernando de Noronha Teve alta e deixou o hospital. Bruna Sercal, turista, tava surfando quando o tubarão mordeu a perna dela. Ficou no hospital em Fernando de Noronha. Deve ter custado pagar uns mil dólares pro tubarão morder ela! Pelo menos ainda levou a perna de souvenir. O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com o Cristiano, Diz ter sido vítima de chantagem por ter vazado um vidro íntimo com a própria mulher. Ih, que teve sorte esse aí, hein? Nossa, quer dizer, azar. Deixa eu continuar. E ele tem certeza que, por questões de ética e respeito, Nenhum veículo de comunicação exibiria o vídeo. Ele nunca ouviu falar do X-Vídeos. Tadinho, gente. Acredita na ética e respeito dos veículos de comunicação. Os mesmos estão exibindo praticamente ao vivo a disputa de herança da família do Gugu. Bom, agora quando o Zé Neto recebe uma mensagem falando de nude, ele já canta. Foi mais, não é mais, minha notificação preferida. Tô na dúvida se tô aplaudindo pela piada ou porque eu parei de cantar. Antes de ir, eu queria falar pra vocês de, não é de Big Brother, é de outro reality show que tá na Netflix. Vocês viram o Love is Blind? É o casamento às cegas, né? Viram falar desse reality show? É um reality show menino, é um reality show que as pessoas, elas conversam com uma parede na frente. Tem os casais, né? Aí tem vários encontros com as pessoas, são 10 mulheres, 10 homens, são 10 mulheres ou 10 homens, né? E aí eles decidem com quem eles vão casar. E eu não terminei ainda não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sei pra que câmera eu tô falando. Você não vem a dar spoiler nesses comentários, hein? Eu vou assistir o último antes desse programa e ao ar. Só de raiva. Porque se não eu não posso responder os comentários, a pessoa quer dar spoiler. E você não sabe quem vai ficar com quem, se deu certo, se não deu. Nossa, gente, preciso comentar esse programa com as pessoas. Aí quem estiver assistindo, fala que eu comento com a pessoa. Menino, é emocionante. Vou falar pra você, não vejo a hora do Silvio Santos fazer aqui. Love is Blind? E eu me identifiquei com o programa, sabia? Porque no começo, lá em Belo Horizonte, no mundo inteiro tem esse... Mas cada lugar tem um nome diferente, que é o telefone que você ligava pra conhecer as pessoas. A gente falava, diz que é amizade. E aí você ligava e não via a pessoa. Você só falava. E eu sou velho. Depois foi bate-papo all, vamos dizer, é parecido. Agora não tem mais. Vocês milênios não sabem do que eu tô falando. Porque tem que ter a foto, né, no Tinder. Aí você fazia encontros escuras. Aí você ligava, né, só ouvia a voz da pessoa. Ainda tinha a voz, bate-papo all nem a voz tinha. E aí você marcava o encontro. Mas a pessoa... Aí foi eu que descobri que se a pessoa falar assim... A pessoa fala loura, do olho azul, alta, pode ser horrorosa, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Você fala do jeito que você gosta, chega lá, é o demônio. E aí... Foi quando eu comecei a desenvolver técnicas de aproximação nessa hora, sabe? Porque você fala assim, vou até com uma camisa rosa. Aí você põe uma vermelha. Que você via de longe outra pessoa assim, ó, só ia correr. Ai, gente. Eu, na hora, falava assim, meu telefone tá tocando. Mas eu tinha nem celular. Tá lá em casa eu tocando, tô vindo daqui. Esse programa é bom, é bom. O Netflix não pagou nem um centavo, o que já é um aviso, o Netflix. Isso poderia ser um excelente merchan. Eu poderia dizer mais coisas, serviços. Mas, não assistam, gente. Não é bom, não é bom. Meu livro tá vendo, eu tô em cartaz. Obrigado às pessoas que vieram aqui. Quero realmente dizer se você que mora em São Paulo e quiser fazer um open mic ou assistir o Diário Semanal Vivo, diariosemanal.com.br. Se inscreva no programa. Tchau, gente. Até a próxima. Veja mais vídeos no canal. Tem stand-up, tem tudo. Tchau. Tchau.